Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Leonardo Higashi, endocrinologista e neutrólogo da clínica Higashi e hoje nós vamos conversar sobre coronavírus e obesidade. Então vem comigo! A Cacilda me fez a seguinte pergunta, doutor, eu tenho obesidade, eu já fiz cirurgia bariátrica e inicialmente eu consegui emagrecer, porém nos últimos anos venho retornando o peso e quase engordei tudo novamente. Estou muito preocupado com coronavírus que tenho visto as notícias que o excesso de peso é fator de risco. Ainda dá tempo de melhorar isso? Cacilda, nunca é tarde para você melhorar a sua saúde. O coronavírus, assim como os outros vírus, vai circular no nosso meio. Em algum momento da vida, nós vamos ter que entrar em contato com ele. Assim como os outros tipos de vírus, os outros tipos de coronavírus, da SARS, da MERS, o H1N1, os vírus da gripe, os vírus rinovírus. Então é muito importante que você comece logo a cuidar da sua saúde, até porque o excesso de peso é fator de risco para várias doenças, não somente para as complicações do coronavírus. É o maior fator de risco para câncer, é o maior fator de risco para doença cardiovascular, é um dos maiores fatores de risco para diabetes. Então nunca é tarde para você melhorar a sua saúde. Comece agora! Nós temos visto que realmente o excesso de peso é sim um fator de risco para a gravidade do coronavírus. Apesar de os estudos terem mostrado que o principal fator de risco são pessoas que são acima de 60 anos com comorbidades, o subgrupo de pacientes entre 18 e 49 anos, nós temos visto que a obesidade é o principal fator de risco. Esse aqui é um dado dos estudos americanos mostrando que 59% dos pacientes que internavam com 18 a 48 anos tinham obesidade, mostrando-se um fator importante de complicação. No Brasil também, as estatísticas têm mostrado que a obesidade é o único fator de risco onde o jovem está levando a maior nível de internação comparado às outras doenças, como por exemplo, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, mostrando que sim, realmente a obesidade é um fator de complicação no coronavírus. Vários editoriais foram publicados sugerindo que a obesidade deveria entrar sim no fator de risco de coronavírus porque tem se mostrado um fator de complicação. Tanto é que a Universidade de Yale já colocou IMC acima de 30 como fator de risco junto com diabetes, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares e idade acima de 60 anos no algoritmo de tratamento do coronavírus. E por que então o excesso de peso é um fator de risco para o coronavírus? O que as pesquisas já anteriores já mostraram é que a obesidade, devido ao estado inflamatório crônico, ela piora a imunidade e aumenta o risco de infecções virais. Além de que, as pessoas que estão acima do peso, geralmente existe uma menor capacidade respiratória, que isso pode ser um fator de risco para as complicações respiratórias do coronavírus, além de aumentar o risco de doenças tromboembólicas, que também é um fator de complicação, e também da dificuldade de tratamento e realização de exames de pacientes que estão muito acima do peso. Outra coisa que se tem visto é que na gordura é hiperexpresso o receptor da ECA2, que é justamente onde o vírus entra na célula, e que isso poderia contribuir para o maior carregamento de vírus, e isso poderia depois se espalhar com mais agressividade para o resto do seu organismo. Outra coisa que se tem visto é que as pessoas acima do peso também poderiam carregar maiores quantidades de vírus, contribuindo assim para um maior contágio da doença. Uma notícia boa é que apesar da gordura e quem está em excesso de peso gerar esse processo inflamatório, isso gerar resistência insulínica e piorar a imunidade, a atividade física consegue reverter todo esse processo, diminuindo assim a inflamação, a resistência insulínica e melhorando a sua imunidade. Outra coisa importante é que as pesquisas sugeriram que um exercício que ajuda mais na questão imunológica é o exercício aeróbico, apesar de que é muito importante que as pessoas também façam exercício de força para ajudar na preservação de massa muscular, assim, evitando a queda do metabolismo com o emagrecimento. Outra coisa importante, Cacilda, que como você já fez a cirurgia bariátrica, algumas cirurgias levam muito à desabsorção de vitaminas, principalmente as vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E e K. Justamente ter deficiências de vitamina nesse momento não é bom para a sua imunidade. Principalmente a vitamina D, que já vários estudos sugeriram que a vitamina D pode ter uma gravidade com os sintomas do coronavírus. Logicamente, outros nutrientes também são importantes para a imunidade, como vitamina C, ferro, zinco, selênio, vitamina B12, que justamente os bariátricos podem ter deficiência também. Então vale a pena você checar os seus níveis nutricionais para saber se você precisa ou não fazer uma reposição. Para o emagrecimento, eu não tenho dúvida que as dietas que mais funcionam são aquelas que a gente reduz o carboidrato. Principalmente os carboidratos de alto índice glicêmico, como pães, massas e doces. Mas o mais importante é você fazer um déficit energético, ou seja, gastar mais do que você consome. E como você está com dificuldade para perder peso, converse com o seu médico. Hoje em dia tem vários remédios, suplementos, ou até mesmo os hormônios que podem te ajudar nesse processo de emagrecimento. Então, Cacilda, nunca é tarde para você buscar o emagrecimento. O coronavírus não vai sumir do nosso meio, vai ser mais um vírus que vai circular por aí. A obesidade não é fator de risco somente para o coronavírus, é fator de risco para todas as outras doenças. Então é muito importante você começar logo, prevenindo o risco de doenças e melhorando a sua qualidade de vida. Até a próxima e muito obrigado! Legenda por Sônia Ruberti